Bom, por onde começarem o planejamento das medidas de adaptação pensando nos eventos climáticos? Primeiro é o seguinte, a equipe do Ministério do Transporte está com tempo, né? Para cuidar de assuntos que já são cuidados previamente. Porque o que ocorre, todo e qualquer projeto de transporte, seja rodovia, ferrovia, você tem que ter um plano, um projeto básico, um projeto executivo. Toda boa engenharia indica que nesse projeto, particularmente no executivo, seja levado em conta todas essas questões. Então, você precisa ter um projeto de drenagem compatível, você tem que respeitar toda a estrutura ambiental que envolve aquele equipamento que você vai implantar, você tem que ver o que você eventualmente vai interferir na mata existente, você vai ter que recolocar essa mata no mesmo lugar ou em alguma possibilidade que consiga preservar o ambiente do melhor possível, ou seja, mitigar riscos. Isso já faz parte. Então, por que nós estamos nessa situação? Sim, o entrevistado falou, primeiro, a falta de manutenção. Segundo, a pressa, em grande parte, que o governo sempre teve em realizar obras sem os devidos projetos básico e executivo que contemplam todas essas questões que agora eles levantam. E Feldman, você acha que o clima representa uma grande ameaça à malha brasileira de estradas e ferrovias? Olha, no jargão climático, a gente tem dois conceitos, claro, mitigar, quer dizer, não lançar gás a efeito de estufa e adaptar. E o governo federal, inclusive, está fazendo um plano de adaptação através do Ministério do Meio Ambiente, a Marina Silva e a secretária de Clima, Ana Tônio. O Brasil tem que se preparar para a mudança do clima. E é um preparo que envolve o poder público, a infraestrutura, mas haverá mudanças em muita coisa. Quer dizer, imagine a elevação do nível do mar ameaçando o Rio de Janeiro, Recife, uma das cidades mais vulneráveis. Ou seja, você tem que preparar a sociedade brasileira para isso. E até eu sempre lembro do caso de Angra dos Reis, porque o plano de evacuação de Angra dos Reis pressupõe a saída pela estrada. Supondo que você tenha um acidente, num período de chuva muito intensa e que a Serra do Mar, como foi colocado aqui, é muito estável, deslize sobre a estrada. E, eventualmente, chuvas muito frequentes, o mar muito instável, você não tem como evacuar a população. Então, eu acho que esse plano de adaptação do governo federal tem que ser levado a sério e tem dois aspectos. Um é adaptar e outro é nos projetos futuros. Quer dizer... Mas, Fábio, mesmo nos projetos hoje existentes, a engenharia prevê isso. O fato é que o governo corta essas previsões porque encarece a obra. Então, quando você faz uma estrada em Serra, você tem uma série de questões que você coloca, inclusive, levando em conta as alterações do clima e fazendo mais obra no sentido de preservar essa estrada, mesmo com acontecimentos mais dramáticos. O que ocorre? O governo corta esse tipo de projeto porque encarece a obra. É, de fato, você tem toda a razão. Quer dizer, o governo pensa no curto prazo. Só que o que tem de novo, que talvez seja um divisor, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, é que a mudança do clima já está com os efeitos sendo colocados. E, portanto, nós vamos ter que adaptar tudo, desde código de obras nas cidades. Quer dizer, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, quer dizer, chuvas de 600 milímetros. 600 milímetros, 6 metros de água no metro quadrado. Imagina o que isso significa. Então, acho que o plano de adaptação tem que ser levado a sério. E o que me chama a atenção é o transporte está pensando num plano de adaptação fora do plano de adaptação do governo federal conduzido pelo Ministério do Meio Ambiente. Quer dizer, não sei se eles se comunicam, mas é estranho. E algumas das coisas que foram colocadas aqui são resíveis, né? Quer dizer, plantar grama, a gente conhece um pouco isso, né?